Música Melhorar a infraestrutura das escolas também significa mais qualidade no ensino de milhares de gaúchos. Por isso, o governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira a ordem de início para a reforma de 16 instituições e a construção de uma escola indígena padrão de educação infantil. É sinônimo de priorização de investimentos naquilo que faz a diferença na vida das pessoas. Faz a diferença na vida dos professores, dos servidores, dos agentes da segurança pública. Faz a diferença na vida da nossa sociedade, das famílias, dos estudantes. Os investimentos nas escolas totalizam mais de 6 milhões e 800 mil reais provenientes do salário educação do governo federal. A gente sabe que essas obras tem um prazo de execução, que tem um período de execução entre 60, 120, 180 dias, dependendo do tamanho da sua reforma, né? Mas eu não tenho dúvida de afirmar que começa o governo mostrando, né? Uma nova, um novo olhar que o Eduardo tem nos colocado de forma clara. Não é só a questão pedagógica, mas a questão dos espaços físicos de valorização desses espaços. Para que ele seja atraente ao aluno. O grande desafio hoje, além de educar, transmitir e passar a educação e o conteúdo, é fazer que a escola seja agradável para o jovem. Durante a solenidade, também foi assinada a ordem de início de duas obras na área da segurança pública. A reforma da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, no valor de 61.473 reais, e da reforma e recuperação do prédio do 4º Esquadrão da Brigada Militar, em Dom Pedrito. Investimento de mais de 242 mil. 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 Tchau.